A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, pronto, já deramos aí, né? Vamos lá, vamos lá! Esse é o quinto e o sexto lugar! Pronto, esse bem de tirar uma sorte no quinto e sexto lugar! Pimentinha, Pimentinha, era quem deu dois pontos do Pegaú Pimentinha, Pimentinha, era querendo o nome de Pedro do Pegaú Pimentinha, Pimentinha, era quem deu dois pontos do Pegaú Pimentinha, Pimentinha, Pimentinha Puxa azul, puxa azul, redondo a reina do direito de juiz Alô Renan a Cachorra, aqui Feliz, 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 Feliz Vai tirando sua sorte É já que nós termina, nesse Robinho, nós termina tudo Agora tem ganhador no quinto e o sexto daqui a pouco, tem ganhador no primeiro Filha doce, separa o botão Regiro o irmão Atenção Maravilhou, Górdia Márcia, Pimentinha, Pimentinha Maravilhou, Górdia Márcia, Pimentinha, Pimentinha O que é o Robben? O Robben? O Robben? O Robben? O Robben? Seis de noite, ela já vier, ela já vier! Eu agora, essa boiada que eu vou disputar esse quinto e sexto lugar! Se agora, vai bom! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! É a região de Eina, a região de Eina do PGEU! É da região de Eina do PGEU! É Boto Reina, lá, misturando o dia! Vamos, 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 vamos... É isso aí, senhor Lucas, agradecendo ao Raquel dos Jogos. É isso aí, senhor Lucas, agradecendo ao Raquel dos Jogos, agradecendo ao Raquel dos Jogos. Obrigado, Raquel dos Jogos. Obrigado, Raquel dos Jogos. Obrigado, Raquel dos Jogos. Obrigado, Raquel dos Jogos. É bom correr ao lado esquerdo, é bom correr ao lado esquerdo, é isso aí, o que aconteceu com o Marinho, aí não foi zero. É isso aí, Raquel dos Jogos. 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 Vai, Raquel dos Jogos. Esse é o maior投bonivinho do Pagnião do Pagnião do Pagnião. É o maior dentro do Angelo, meu senhor, o maior Novião da Relânea pré-pagnião! Jesus saiu, Raquel dos Jogos! issa da pe puedecna iluminutionEMA tem uma festa mag Francis, meu cousin am speeds 먼저. Esse é o final Pagnião do Pagnião que está dando continuidade. Meu di céu estava tentando dar oportunidades, um sean House rome do Pagnião do Pagnião e o Sul do Paguão. Onde passei muitos e muitos dias lá na casa dele Com os filhos dele, os filhos As filhas, a esposa Silvanete E esse é uma pessoa que eu tenho o maior carinho de respeito Ele que é uma pessoa que mora no município Cidade aqui da mãe Pessoa essa que, ó E não foi estudiar mais um dia aqui Manoel de Peça Por isso que eu estou aqui Porque eu vejo Eu vejo a família de seu Miguel Presente E vejo seu Miguel Em cada canto desse curral Um abraço a todos Deus que proteja seu Miguel Estou aqui eu também com esse Meu amigo aí, o tio Mais uma vez, né Nosso Sergipe, ele que representa o estado de Alagoas Grande amigo nosso Grande parceiro na pega de boi do mato Ele que vem nos pesquisando E aí É que eu digo a você Muito obrigado pela recepção, meu patrão Muito obrigado pela recepção O Pajéu Sergipe é diferenciado E seu Miguel do Pajéu, onde ele estiver Ele está feliz De verdade Porque isso aqui é cultura Isso aqui é Nordeste Isso aqui é o sertão Isso aqui é porta-folha Um abraço a todos vocês E a fazenda Pajéu Vê a festa Como é Eu também conheço Esse aqui Os magas Esse aqui A mata Pega de boi do mato Teve uma perda Na ser de vacina Muito triste Seu filho Os melhores Aquele que foi do mato Ele fez Aconteceu um incidente Ele fez Ele fez Uma cara De foco Mas Seu milhão E o perfeito O teu pai Sergipe Um amigo Do Pajáu Pela dois Vamos agarrar de boi do rádio Os melhores Campeões de boi do rádio Assim é que é o sertão É bem É minha sobrinha Mais esposa Atenção aí Toma pelo internet Miguel É isso Tensão aí Tio Maravoto 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 É a maior Desperda do Pajáu É o prefeito Miguel Maravoto 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 É bom Correndo No ar direito E agora Três Foi o primeiro Segundo E terceiro Campeão Maravoto Maravoto Alô Tatu Vamos agarrar de chuvisco Rei de mano três Veneno Vem agora roqueiro Josinha Primeira renação Sendo por cara Maravoto Josinha pode vir Vem a sua sorte Josinha e Saminha Vem viram a sua sorte É agora É agora É agora Que disputa É a hora É a hora É a hora Que disputa É agora Jovem Tiro Maru Cinem Maravoto Cinem Maravoto 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 O que é só representando a Sérgio Lecdemar, vim tirando agora o seu certo, eles que vêm discutir lá em um primeiro, segundo e terceiro lugar desse grande torneio e pega de marimata na Fadeira Barreira. Primeiro lugar que enviando 7 mil reais de empregas. Gente, número 3. Gente, número 3, na varela, na varela, você para o meu pau. Tá gostando aí, gente, sabe? É boi do rei, é boi do rei! É boi do rei, é boi do rei! Vamos puxar mais um, vamos ver, galera. Jovinha e Sambir, é comprovado, é boi do rei, é boi do rei! Agora vem, Mingo e Gerson Correus, veneno, falta nove dias! Maravilha, Maravilha, Maravilha! Maravilha, Maravilha, Maravilha! Gente, eu fretei, eu fretei! Maravilha, Maravilha! Maravilha, 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 Maravilha! Maravilha, Maravilha! Maravilha, Maravilha! Maravilha, Maravilha! Repita aí, Flávio Vem de lado 2 É juízo, é juízo Vem de lado 2 Vem de lado 3 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 Olha, resta sem carimbo, se pegar o vigia, tira a foto e manda pra nós e confere que o grupo não fazia um, pra quem não resta em dúvida. Na carreirinha, para o Beto Rao, para o Beto Rao. É a filha de chocolate, para o Beto Rao. Regi do Maru, para o Beto Rao, para o Beto Rao. Regi do Maru, 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 para o Beto Rao. Resultado de Minho e Jôsor, a Reis, Regi do Maru. É, do Raquel Józinho e Cebinho, Raquel Mourão mesmo. É de onde eles? Lá com a Redonda, se eu não me engano. É? É o Aurinho, foi? Józinho e Cebinho. Ah, é aquele Mouradinho que vem por outro lado? Não. É o da Primeira Rei. É o Raquel Mourão. É o Raquel Mourão. Vem aí a última turma do primeiro rodízio. No primeiro, segundo e terceiro lugar. Vem. Reis de número 3 é Doninho, Doninho. Essa é a Guarda Guerreiro Mourão e Cebinho, Raquel. É o terceiro lugar. A Guarda Guerreiro Mourão e Cebinho, Raquel Mourão e Cebinho, Raquel Mourão e Cebinho. A Guarda Guerreiro Mourão e Cebinho, Raquel Mourão e Cebinho, Raquel Mourão e Cebinho, Raquel Mourão e Cebinho. É o senhor Jamento. É o primeiro, Dr. Mourão e Cebinho. Você vai adquirir o veneno do Papai Jamento Mourão? É a Guarda Guerreiro Mourão. É o regime do Tasso, Raquel Mourão e Cebinhos, Raquel Mourão. Mais ped Oderüs, Raquel Mourão e Cebinho. Sozinha, Josinha e Samil, é os campeões, é os campeões do primarulado, é eles que vão receber a premiação do primarulado, é Josinha e Samil, eles representam a Porto da Flora, mas é o nome de churro de vovó, é eles os campeões, é os campeões, De fé, Eu vim a MM, eu sou o Battle of Nade, e eu sou a nome de churro do quó presidente, que é o clube da nossa porло, mas é o ser, e a Maine. Fala aí, tem quanto ganhador, fica aí Fala aí Explica aí, rapaz E aí, galera Aí é o Marcel Valente, o cantor famoso aí da região E aí, um abraço do Vaqueira aí Para o canal Festival do Leite Fecha do Leite Fecha do Leite, menino Vamos juntos, vamos embora Vamos embora, que é o Marcel Valente Você é cantar muito, né Marcelo? Vamos embora Seu chãozinho veio todo mundo, né Valeu Topado Topado Peraí, minha outra foto, peraí Tinha calma Tinha calma, segura aí Vê um Tinha calma Rei de maro 2, Cigana Rei de maro 3, Flapirá Rei de maro 4 Maria Comita Reis de número 5 Torquinha Torquinha Reis de número 6 Sariema Reis de número 6 Maria Coragem Maria Coragem Maria Onde, filha de Torquinha Reis de número 8, filha de Torquinha Pronto Pronto Primeira reserva, filha de Torquinha Primeira reserva, filha de Torquinha Agora, a gente vai pegar a pontinha aí Vamos adiantar Simão Bruno Simbito Reis de número 7, filha de Torquinha E aí A gente vai recorrer do direito de gira Pessoal, Fico Lé, Fico Lé Pessoal, Fico Lé Fico Lé Fico Lé Fico Lé Fala currulha, bora agora currulha Raba currulha, bora currulha Aberfona Beco, beco, 거는 aceso do dia O que é mais uma? Cadu, quem quer a terceira? Cadu, mais da terceira Essa é a vara do Sessuna É mil reis desfugando aí essa grama Regi número 3 Pra pilar, pra pilar E a vara cagada do presidente Miguel Regi número 3 Região agora Vai correr, vem campeão E a vara cagada do Sessuna E a vara cagada do Sessuna E a vara cagada do Sessuna Resultado de Jair de Danilo representou a Cicão Lucas. 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 Jair de Danilo. Jair de Danilo representou a Cicão Lucas. 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 Jair de Danilo! Jair de Danilo representou a Cicão Lucas. Jair de Danilo representou a Cicão Lucas. Jair de Danilo representou o comando校 neitherpoli körpéu brasileiro. Não, não, mas não é o casal, tem que encontrar, é Világio, responder para a pergunta e me achar como é Világio para dizer que ganhou. Olha, já vem puxando ele ali, já está ouvindo puxando. Restaurante, velho, Sertão FM, olha, e mais bloco doce. Oi, vou me esconder para ninguém me achar. É Világio Lima, outono das manhãs. Mano, essa barraca aí está bem amarrada, você está ventando, está bom e bonita, viu, e bonita. Alguém já tirou uma foto com essa barraca aí em cima do trio? Ah, apoiado mesmo, não acredito não.